Veja como escanear e enviar documentos em PDF de qualquer lugar que você esteja, tá? Pra uma outra pessoa ou pra uma empresa, desde que você tenha apenas uma internet e um smartphone para fazer isso, ok? Então se você já gostou do assunto desse vídeo, deixe o seu like aí embaixo e fique comigo até o final pra você não perder nenhum detalhe. Bora lá! Bom, pra esse momento aqui eu vou te mostrar, ele vai servir para os sistemas Android, tá? iOS é outro aplicativo que você tem que usar, depois eu faço um outro vídeo pro iOS, beleza? Então aqui no Android a gente vai usar o Google Drive, tá? Pra gente fazer aí essa digitalização e o envio do documento em PDF para o e-mail. Então a gente vai abrir aqui o Google Drive. E aqui dentro do Google Drive você vai observar que tem esse botão aqui, ó, demais, tá? Então você vai clicar nele e aqui dentro você vai observar que tem, ó, o ícone de digitalizar. Vamos clicar nele também. E aqui nós vamos direcionar a câmera, tá? No meu caso aqui, a câmera já estava com permissão. Pra você certamente vai aparecer a opção de permitir, ele vai te solicitar a permissão de acesso à câmera. Então você pode clicar em permitir. Aqui, ó, você vai direcionar, você vai posicionar, tá? Tenta evitar essas sombras, tá? No meu caso aqui a posição ficou bem ruim. Mas se não estiver atrapalhando a sombra também, não tem problema. Então posiciona aí a câmera pra foto, tá? Você pode ficar um pouco maior, adição, não tem problema, porque depois você tem como portar isso. Então você posiciona, tira a foto. Aguarda. Aí você vai observar se a foto ficou boa ou se ficou ruim. Nesse caso aqui ficou um pouco embaçada. Então se eu quiser tirar a outra, eu vou clicar aqui, ó, no X, tá? Agora vou posicionar novamente. E vou novamente tirar a foto. Tá ok? Eu tô tremendo muito, então a foto tá ficando embaçada, mas eu vou confirmar do jeito que tá aqui pra gente seguir com o vídeo. Confirmei. Vamos dizer que a foto tá ok. E aí ele vai te direcionar pra uma outra página onde ele vai identificar se ele recortou o correto documento. Vou falar, não, não é assim que eu quero. Então você pode clicar aqui, ó, em recortar pra ver se ele vai te dar uma outra opção pra você aumentar, tá? Então vamos clicar aqui. Ó, e aqui você pode ajustar aonde está o documento que você quer, tá? Então você vem, ó, seleciona os quadros. Pelo fato da foto ter ficado um pouco escura, tá? É, aqui eu não coloquei muito bem a resolução. Ela entendeu, ela pegou a parte mais clara pra entender que era o documento. Então, enquadrei aqui o que eu quero que faça parte do documento. Vou clicar em concluídos. Tá aí. Pode observar que ele ficou preto e branco, tá? Se você quiser que ele fique colorido, basta você clicar nessas paletas aqui, ó. E você seleciona, ó. Se você quer que você esteja precisando de cor ou desenho em cor, você quer que ele fique colorido. Ele vai voltar a cor normal, ok? Aqui se você quiser rotacionar a página, tá? Se você clicar na horizontal, se você acha que ficou de cabeça pra baixo, ó. Você pode ir girando, ok? E vamos seguir também se você deseja colocar mais páginas a esse documento. Então você vai clicar aqui, ó. Ok, eu posso clicar aqui em confirmar, tá? E ele vai confirmar pra mim. Pronto. E você pode observar, ó, que agora nós temos duas páginas. Você pode arrastar pra um lado e pro outro. Tá vendo? E aqui embaixo você vai identificar qual página você tá, ó. Página 1, página 2. E agora, se vocês observarem, ó. Ele abriu uma outra opção aqui, um outro botão. Que é pra caso você queira remover uma página aí do PDF, tá? Pode ser que tenha uma página 1, página 2. Vamos dizer que eu queria remover a página 1. Eu acho que ela não ficou muito boa. Então basta eu clicar aqui, tá? Ó. Ele vai te dar a opção excluir página atual. Ok. Pronto. Ele vai excluir. Agora ficou só a página 1, tá? E como você pode ver, ó. Esse documento também tá preto e branco. Tá o mesmo esquema. Se você quiser colorido. Troca aqui. Aperta ok. E já tá aí colorido. Beleza? Então vamos lá. Tá tudo ok. Eu quero que fique assim. Não vou precisar fazer mais nada aqui. Deixa eu fazer. Vamos agora clicar em salvar. Tá? Clicando em salvar, você pode informar o nome do documento. A conta, tá? Que vai ficar o e-mail. E a pasta onde ele vai ficar salvo. Lembrando que essa pasta aqui é a pasta do seu Google Drive, tá? Então eu posso clicar aqui em salvar. E ele já vai fazer ali o upload do documento. Assim que ele fizer o upload do documento, nós vamos aí até ele. Ó. Ele está aqui, tá? E aqui, ó. Em três pontinhos, você pode clicar aqui e decidir o que você deseja fazer com o documento, tá? Se você descer aqui, você tem várias opções, ó. Você tem a opção de imprimir, tá? Obviamente. Você tem a opção aí também de baixar esse documento, tá? De repente, se você queira baixar ele pro seu celular e enviar ele pro WhatsApp ou Telegram de alguém. Ok? E você pode também fazer aqui o envio pro e-mail, ó. Você vem aqui, ó, nesse enviar cópia, tá? E aí você pode escolher as opções que você deseja. WhatsApp, Telegram, tá? Você clica aqui em Gmail. Ok? E aí ele vai abrir o seu Gmail pra você. E basta você informar ali, ó. Para quem você quer enviar. Põe um assunto, escreve um e-mail e aperte em enviar. Ok? Então, se gostou do vídeo, deixa o seu like aí, tá? Compartilhe com seus amigos que também possam gostar do vídeo. Se você ainda não for inscrito, se inscreve. Ative as notificações aí pra não perder nenhum conteúdo que eu postar aqui no canal. Ok? Então é isso. Até a próxima. Valeu, abraço.